Olá a todos que nos acompanham, está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história da Camila, que passou no concurso da CGDF, ela passou para o cargo de Auditor de Controle Interno, para duas especialidades diferentes. Então, Camila, eu queria que você se apresentasse para quem está assistindo a gente, seja muito bem-vinda, e já falasse um pouquinho aí desses dois cargos, dessas duas especialidades aí. Olá, obrigada pelo convite. Eu me chamo Camila, tenho 25 anos e fui aprovada no cargo da CGDF de Finanças e Controle em nona colocação e de Planejamento e Orçamento em segunda colocação. Legal. E, Camila, de onde você vem? De qual cidade você é? Eu sou aqui de Brasília, sempre morei aqui, nasci aqui, minha vida inteira aqui. Legal. E como começou o seu interesse pelos concursos públicos? Você chegou a fazer uma comparação ali com a iniciativa privada? Ou já era um sonho que você tinha desde pequena? Foi indicação de alguém? Como tudo começou? E por onde você começou? Se esse foi o seu primeiro concurso? Se você já fez algum antes? Acho que, por ser aqui de Brasília, eu meio que convivi com concurseiros a vida inteira, com servidores públicos. Então, sempre ficou ali um negócio meio que natural para mim, como uma opção a ser seguida. E aí, eu me formei, minha profissão não estava mais encaixando na minha vida, eu decidi que eu ia mudar. E aí, eu fiquei, ah, será que eu faço essa graduação? Será que eu vou dar para concurso? E aí, conversando com várias pessoas que já estavam, que já tinham passado, eu realmente fiquei encantada, fiquei com vontade de começar. Aí, alguns concursos que eu já fiz antes, eu fiz alguns, mas foi meio perdido ali, começando a estudar, eu não sabia direito como funcionava, eu fazia para alguns cargos diferentes, de áreas diferentes, só em pós-edital. Então, foi um começo meio conturbadinho, assim, até eu pegar o ritmo, entender melhor como funciona. E esse da CGDF já é o seu objetivo final, ou é mais um que você está ali se encontrando, né, e buscando aprender mais, mas ainda quer chegar no seu objetivo? Ah, eu não sei ainda, né, como ainda tem curso de formação, esperar a nomeação ainda, eu vou continuar estudando, e aí, quando eu entrar, eu vejo, é um ótimo cargo, talvez eu termine lá, mas não sei, eu estou fazendo outros também, por enquanto. Sim, não precisa se cobrar, né, vão ainda uns pouquinhos. Exatamente. Conta pra gente um pouquinho de como foi a sua preparação para esse concurso em específico, né, você já fez outros, então provavelmente já veio de alguma bagagem aí, mas como foi em específico para esse concurso? Você tinha ali um planejamento que você se propôs a seguir, quantidade de horas que você estudava por dia, se trabalhava e estudava ao mesmo tempo, conta um pouquinho desse plano de estudos que você montou. Eu só estudava, então eu montei no longo prazo tudo que eu ia precisar ver, a teoria que eu ia precisar ver, as questões, as revisões, e aí eu anotei tudo, e eu ia fazendo, assim, por metas, cada dia eu tinha uma meta do que eu ia fazer. Aí as horas, eu não sei exatamente quantas horas eu fazia por dia, porque não era a minha preocupação. Mas eu sei que no início, quando eu comecei a estudar para a CGDF, eu estava com muita energia, então eu estudava o dia inteiro, eu acho que fazia, assim, umas oito horas líquidas fácil, porque eu lia muito PDF, fazia muita questão. E aí, mais no final, eu fui ficando um pouquinho mais cansada, e aí eu tive que diminuir o ritmo. Nesse final, acho que deu umas quatro horas, cinco horas, por aí. Mas eu já estava também bem encaminhada, porque eu consegui ver muita coisa antes, aí deu certo. É, bastante hora, então, né? E você tinha fim de semana, feriado, ou não também? No geral, não, mas alguns eu pegava para descansar, para sair, para dar uma desestressada ali. É bom, né? É. E você falou um pouquinho dos materiais da estratégia, né? Quais você mais utilizou, e o que você acha que foi o diferencial, se você já tinha visto algo parecido antes? Eu usei PDFs, os resumos prontos, mapas mentais, algumas videoaulas também, mas acho que principalmente PDF, eu gostei muito do PDF, é muito completo, muito detalhado. Eu lembro que alguns concursos que eu fazia antes, eu ficava tipo, ah, eu não sei essa questão, porque eu nunca vi isso antes. Aí, com estratégia, eu não tinha mais muito esse problema. Às vezes, eu podia até esquecer, mas eu já tinha visto antes. Então, me ajudou muito. E como foi que você conheceu a estratégia? Foi pesquisando mesmo na internet, ou em indicação de alguém? Foi nas redes sociais. Mas eu acho que veio algum dia, eu gostei. E aí, eu vi que era muita quantidade de aprovado. Era assim, ah, os primeiros colocados estão lá. E eu falei, nossa, eu tenho que entrar, então. Aí, foi assim, eu peguei e já assinei. Legal. E sobre as dificuldades, como foi esse processo para você? Teve algum momento ali que você pensou, ah, não vou mais fazer concurso, não, está muito difícil, isso não é para mim. Chegou a passar esse tipo de coisa na sua cabeça? Tinha momentos de dificuldade, de cansaço. Não necessariamente de desistir, mas eu ficava com medo, assim. Acho que principalmente nas primeiras reprovações, você fica assim, tipo, ah, será que algum dia eu vou passar? Será que vai demorar muito? E se eu não passar, o que eu vou fazer? Alguma hora ia ter que dar, talvez demorasse, mas alguma hora ia, porque eu estava só acumulando conhecimento. Então, foi basicamente isso. Mas o cansaço veio, momentos que você fica, tipo, nossa, eu não aguento mais estudar, não sei se eu vou conseguir, não sei se esse é para mim. Foram mais momentos assim. E você teve uma rede de apoios que te ajudou nesse momento? Familiares, amigos? Ah, sim, com certeza. Todo mundo me apoiou, deu força. Acho que é um momento de muito entendimento, porque você vai sumir um pouco. Então, as pessoas ao seu redor entendendo isso, te apoiando, falando, vai lá, a gente te espera, quando você voltar a gente estar aqui. Isso ajuda muito. Tira muito da pressão, né? E para quem se interessa nessa mesma área que você, desse concurso também, você reparou alguma coisa diferente na prova? Alguma matéria que você não esperava que caísse tanto? O que mais te surpreendeu, assim, na hora que você recebeu a prova e que viu todo o conteúdo ali? Eu acho que nessa prova em particular, o que surpreendeu muita gente foi a questão da discursiva, que veio muito pesada em economia, ninguém acreditava que ia cair economia, ainda mais de uma forma tão pesada. Isso deu um baque ali para todo mundo. Muita gente acabou reprovando por causa disso. No geral, acho que foi dentro do esperado, né? Foi uma prova de múltipla escolha da Sebrás, que foi um pouco diferente também, mas nada muito extraordinário. As matérias também. Uma ou outra que fugia um pouco, mas acho que de mais inesperado foi mesmo a discursiva. E você teve algum tipo de preparação diferente para a discursiva que te fez chegar à aprovação? A discursiva foi muito a teoria, né? Então, o meu português sempre foi bom, e aí acho que justamente os PDFs ajudaram nisso também, né? De dar essa base. E daqui para frente você falou que ainda não sabe, né? Você vai continuar estudando, como é que vai ser? Mas você tem algum objetivo no sentido, assim, de que área mesmo você se encontra, se você acha que é essa, ou você gostaria de fazer alguma outra coisa, mas ainda existe a possibilidade de ficar feliz aqui nesse cargo, então por isso que você não quer pensar tanto, mas, assim, quando você olha anos atrás, quando você começou a pensar em estudar para concurso, você acha que chegou na posição que você esperava? Ah, acredito que sim. Essa área de controle eu gosto muito, quando eu comecei a estudar para controle eu gostei. Então, se não for nessa de PDF, provavelmente vai ser algum outro de controle também. Não sei, assim, dependendo do cargo, às vezes você vai também gostando das funções, dá para pegar alguma coisa parecida, às vezes um analista administrativo também, mas eu acredito que vai ser nessa área de controle mesmo, que eu estou gostando bastante, acho que vou gostar quando eu entrar também. Camila, para quem nunca estudou para concurso na vida, está assistindo a gente aqui agora, e está com vontade de fazer algum concurso, seja para a CDF ou para outro, qual você acha que é o primeiro passo? O que tem que fazer primeiro? É disciplina? É procurar um cursinho? É escolher a área? O que você acha que é o primeiro passo? Acho que o primeiro passo é estudar o mundo dos concursos. Eu lembro que quando eu comecei, eu fui só estudando as matérias sem saber como eram as provas, sem saber como fazer isso. Então, estudar o mundo dos concursos, ver como é. Nisso, fazer um planejamento de médio a longo prazo, porque demora um pouco até você conseguir dar uma olhada em tudo, ficar bem preparado. Aí, escolher um bom cursinho também, que precisa das matérias, e escolher a área também, não sei se já falei. Mas, e é isso, assim, acho que fazer esse planejamento, encaixar na sua rotina, e seguir com isso. E o que o Estratégia significa para você? Você acredita que a empresa te ajudou a chegar na aprovação? Ah, com certeza, né? Sem os professores, as aulas, os PDFs, os resumos que ajudavam muito, que já tinha muito resumo pronto, que eu não precisava ficar fazendo. Foi essencial, assim, foi toda a minha preparação, ajudou demais. Legal. E, bom, queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está assistindo a gente, né? O que você tem a dizer, seja para quem está começando a estudar, ou para quem já está estudando, mas está com alguma dificuldade, e por isso vem buscar uma palavrinha aqui de quem foi aprovado, né? Qual que é a mensagem final que você deixa? Ai, acho que é para nunca desistir. Se isso é o seu sonho, continua, tem que ter persistência, tem que ter muita paciência. Não é, assim, tão rápido. Tem que ter disciplina, um bom planejamento. Sempre ver onde que está errando para buscar acertar, e seguir no caminho. Uma hora vai chegar. É assim, não tem como. Uma hora chega, só não consegue quem desiste. Boa, Camila. Então, muito obrigada aqui pelas respostas, pelas dicas que você passou para o pessoal. Muito sucesso na sua carreira, e conte sempre com estratégia, tá? Muito obrigada. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Lembrando que no nosso canal tem outros conteúdos, outras entrevistas, então é só continuar navegando. Nos vemos numa próxima, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.